aí tá vindo todo mundo ali nos seus carros, menos os substitutos, se prepare, daqui a pouco tem live, certo? ao vivo e vou encontrar com eles, porque vai descer dos carros, bom, vamos embora é o seguinte, presta atenção, tô vindo aqui de rali, vou buscar a galera, porque tá todo mundo achando que vai vir no banho do melhor como foi na outra edição, nessa meu brother, essa vai ser raiz pra caralho o rancho tá aqui, olha a lama, me diga uma coisa, você viu uns carros velhos com um monte de gente doida em cima? viu não? deve ter visto, uma mulher bem feia em cima, procure pra mim, é sério pegando as malas, vai todo mundo a pé, Dinaura, querida, você não é Patrícia não, vem, não, 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 pega a sua mala pega aí, sério, a sua mala é aquela que ela quer andar sozinha você trouxe pra cá, sério, não vai dar certo, amor, ninguém avisou não, porque você tava vindo? não, pessoalmente, é o rancho do mar não, não vai pagar nada, sério, o pessoal, ei, sério, não vai dar pra você oi, gente pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, porra, pega aí pega aí, você é por aqui querido, o Brasil já não gosta de você, tá fazendo barulho desse agora pega aí, veio toda reemendada querida, botaram você por aqui, foi conheceu o Ed me diz uma coisa, você tava em Miami? eu tava na Grécia, arrependimento total de ter vindo meu Deus, tá com calor não aí dentro, sei lá eu tô morrendo de calor, não tem um carro acondicionado? não tem ar-condicionado não, motorista? é uma pena, sabe que vai ficar difícil? porque daqui vocês vão ter que ir a pé como assim, a pé? ir a pé, trouxe as malas, pegando as malinhas de vocês você vai ver uma experiência que nenhum hotel de luxo tem é sério, isso, vai dando tchau o WhatsApp, sei lá, vem, isso o tênis branco, vai conseguir sim o cara é um tag de outras pessoas ali tá muito apetado olha o que é bom olha o que é bom e aí, parou e aí pega aí cadê ele? olha, agora sou eu eita bateu aqui vamos descendo aí queridos, vai todo mundo a pé pega a marinha nas costas bora cheira de mordomia não, não tem taques não não avisaram não que isso aqui não lhe pertence mais pega a sua mala ajuda a nossa amiga não, também não é o cu do mundo não não, não é o cu do mundo não tá no umbigo vai pegar a sua mala antes que roube que aqui o pessoal rouba é querida, pega a marinha vamos chunk da nova geração isso, as pavoras já estão divertidamente fazendo propaganda pra Disney que não dá um real vá, passem não, não não, desvou bem-vindo desce, senhora velha vamos vai eu vou botar a cara dessa galega nessa lona ela é nossa convidada ó todo dia vai ter um famoso diferente convidado bora descendo desce, senhora velha bora vamos, vamos lá e aí, com seca bora bora, pega a mala pra descer cadê os seguranças, hein? ei, bonitão no tempo de vocês isso todos arrumadinhos arrumadinhos muito bem vamos entrando vamos entrando, nós vamos andando não é que tem um longo caminho pela frente cheio de tríceps, bíceps, sei lá eu levaria dela, mas eu não tenho mais mão tem sim não, a mãozinha aqui de última geração você consegue vamos embora com a gente ajuda ela isso vamos, vamos nessa vamos embora morre, morre você consegue levar obrigada, então você é o seu olhinho por que você não falou que era assim? eu achei que era um riso ai, que nojo que sofre gente, olha ali tá só começando eu quero ver que aqui tá o peso do carro ai, meu irmão o peso maior é ser você Jussone, você tá aí, querida será, não vai fazer a Vanessa ai, deixa eu calar e aí, Eduardo tudo bem, meu filho? estamos tentando tirar as malas querida, você já tá aqui já na cota então adiante não vaza, viu? ó, bora, bora vai começar o rancho vamos ai, que nojento olha, minha calça novinha ai, que putaria da tristeza cadê essa tristeza? ah, você não viu nada ainda tá só começando gente, se juntar você tá levando a bolsa dela gente, o Will tá levando a bolsa da cela é assim que pode é assim que pode vai quebrar o brinquedo a mala dela vai quebrar a mala você consegue sair, amor? é porque aqui a gente empresta amor, não, a gente não a gente não empresta aqui a gente empresta as coisas eu vou deixar você organiza aqui é, isso aí é você organiza tudo bom, Leandrinha? filme errado, querida avisar não, você? ei, ei ei meu Deus isso, bem-vindo ao rancho o tênis branquinho bem-vindo isso, cebosas felicidade é isso aí gente, o chiqueiro é lá é sempre assim você não viu nada é da patricinha também, cela já conhecia? dá pra ver gente, olha bem vestida prazer gente, bem vestida é aqui mesmo é de naura cela diana, querida tudo bem? gente, você não se melou nada eu vou ótima Vanessa, a mala dela custa 20, Vanessa Vanessa ei gente ai, gente eu acho que me arrependi a mala é dela, Vanessa o Will você também é tapado o Will ajuda aí a menina fica lá daí, vai vem, devolve a mala dela, Vanessa você sai debochada você devia botar uma chapa entendeu? você devia fazer isso ai, amei que você veio, cela amei eu tô adorando amei juzona vai mandando tem terra em todos os lugares que eu vou ter só de imaginar em mim mas você nunca viveu uma experiência assim falando sério olha o bezerrinho já viu o bezerrinho de perto? já eu tenho a minha fazenda já deu banho em porco? claro que não, né? nunca deu? não, eu tenho funcionários pra isso sério? tá bom vou saber e aí tem vários aqui, né? é, deixa comigo querida, não é essa imagem que eu quero pro rancho do Maia, não volta Belly, tá igual a cela, é? fazendo proletariado, trabalhar pra você, Belly tá vendo que ele não vai aguentar, querida? serve ser o que, é Vanessa? vai dar certo, não eu, hein? liga, tudo bom, meu filho? olha, os benefícios de ser uma pessoa com deficiência num reality desse ainda é na rádio a sua sorte, eu precisava botar a sua cara ali na lama, viu? o meu, eu acho que já tá só começando, amor, vamos, vamos sai, sai, solta a minha mão minha piscininha natural essa aqui é o meu habitat natural, porque eu sou uma piranha e aí, o que foi isso que ela fez? amor é deixa, deixa, deixa tá chegando entendeu? ame estão felizes? ame tá feliz, velho? da vida realizada olha os vizinhos deixa os vizinhos ter fazenda também isso, vamos embora é por isso o pessoal não leva, a gente tá sério leva, leva, travou, leva travou leva aí que saco isso verdade mesmo olha, eu inovei no look você me faz andar a pé, amor me diga uma coisa e como é que cê tá? é falando e andando, querido não é pagar não, não é podcast não eu tava até amando tô até com a pele boa cê tava onde no Rio de Janeiro? tava no Rio, amei dez dias ontem, meu filho pagou quanto pra ser amado? não paguei nada não, amor eu dei perola querida quando você viu, eu já tava lá é, ele botou bunda, foi? eita porra o Brasil não gosta essa tá lascada essa tá lascada essa tá na mão dos inimigos essa é, essa sério, você vai passar o rancho todo fazendo o povo do empregado não sei lá e aí, pintou o cabelo, foi feito e aí, gostou? terminou com o menino foi com o Daniel foi por quê? ah, eu acho que não era o momento de algo sério, sabe? não tava é claro que não era vocês se conhecerem três dias no outro já tava namorando com a professora foi muito rápido e a gente se emocionou eu me emocionei também sim e aí eu percebi velho, tava muito cedo não vou, não vou engatar você não disse que eu gostei do cabelo gostou mesmo? gostei valeu não se melou nada, gata não, não vai melar ela não deixa a diva tá sabendo que vai ter o de mila sua prima amanhã numa nice só pra você é, querida numa nice diz que não tem hora pra acabar entendeu? Hungria eita pega aí olha, uma uma tigresa gente, que look bafônico é esse vem cá peraí, deixa eu olhar seu look deixa eu olhar seu look caralho para tudo meu Deus nunca me vi tão bem você é dona de salão de beleza agora lá não foi? eu sou dona de salão de beleza eu sou o Biotos Babatos isso, amei cadê o... toma isso ei ei a velha debochada a velha senhora velha senhora velha, querida debochada senhora velha senhora velha você é velha senhora velha você é velha senhora velha você é velha tá bom olha o senhor o Invitão falsa no chão olha o Invitão falsa no chão a sua mãe tá no chão pior que sua boneca maluca melhor minha boneca vai Andri a sua sorte deixa eu falar eu vou te processar carinha vou processar você ih, vai entrar na fila Jussona, mas você tá empolgada por esse ancho eu fico que é cruzada Já que mais de 30 metros pra chegar lá. Ai, mas eu tô amando. O Brasil tá parado só pra ver vocês. Ai, bonita, chega, tudo maquiado, tudo arrumado. Gente, é o lado esquerdo, os direitos, sei lá, do caralho. Aqui está o Rancho do Maia, essa grande propriedade. Grandes novidades virão, viu? Grandes novidades virão. Olha o pezinho lá. Isso. Isso, Patricinha. Gente. Isso. Gente, é a cela que tá fazendo todo mundo trabalhar pra ela. E ela? Não conhece, não? É a bonita de rosto que tá ali atrás. Aqui na frente não tem ninguém mais. Gente, a gente teve o que trazer. Tava um grupão de feias muito... Você tá bem, meu amor? Você trouxe ela rir, tá bonita. Essa menina tem uma cara de fome. Você tá sabendo que tem cabeças rolando por aí, tá preocupada. Cabeças vão rolar. Isso. Eu fico nervosa, a Carlinha fala que não. Que você já deve. É, ela ficou feliz que a cabeça vai rolar ela tua. É, porque ela tava tensa a noite todinha. Tudo bom, Boca Rosa? Sabe o que disseram com ela? Que se tirasse a orelha dela, levantasse as minhas caixões e virasse um anjo? Não é a blusa sua, para. Ai, gente. Tava com saudade de vocês. Vocês estavam... Também. Eu tenho medo. Eu tenho medo de você também. Eu tenho medo, não. É, minha filha. Sai do medo. Sai do medo, menina. Amei essa andada. Gente, quem é essa mulher que tá perseguindo aqui a gente? Eu não tenho cara de dona de fazenda, não. Tô achando estranha essa história. Claro que não, é, gente. É porque eu tava viajando. Quando vai ver, plantão, pede pau ali, mulher. Não, não. É, você conhece a fazendeira? Diz que é dona de fazenda. Vem acompanhando, daqui a pouco tá dentro do rancho. Não, eu tava de férias. E agora... E foi. Chama a polícia, gente. Não, eu tô de férias, mulher. Quando você não é de férias? Fica. Gizona, você tá bem? É, as caminhadas tá muito longas. É. Ó, ensina a Sérgio como é que leva isso na cabeça. Já levou. Aqui no Nordeste, o pessoal faz muito isso. Ensina, Gizona. Entendeu? Não, é. É, não. Sérgio é porque, é. Entendeu? É. Bely, pare de subornar, Bely. Mesmo, né? Tipo assim, no vulco do tumulto, você jamais esquecer. Sei lá, um ar de fome, um ar de todo, um ar de tudo misturado. Gente, eu devia ganhar um prêmio mundial, entendeu? Porque o que eu faço aqui é um trabalho maravilhoso. Tiro vocês da rua. Muito maravilhoso. Alimento. Entendeu? O que é essa pessoa aqui, gente? Ninguém sabe quem é que tá aqui. Eu tô caminhando no grupo. Eu tô só a dona da próxima fazenda. Mentira. Vanessa, solte a moça. Eu desisti de ser candidata. Eu tô pra estar aqui, cara. Candidata de quê? Vereadora? Vereadora. Você é dona da próxima fazenda? Isso. Passado. Eu desisti de ser candidata. Meu papo vai mandar meu passado. É, mulher, não passa não. Não quer não. Turrido que é fim. Que cuzão. Será que é dona mesmo, gente? Não sei. Tem que... Cadê? Você acha que é cara da dona? Aqui é a fazenda do Capo. Seja bem-vindo. A fazenda do Capo. Você é aqui, minha pia. Vem assim, bó. Vamos. Essa é a mais feia de todas. Mas então, gente boa. É bem disputado. Parece que abriu a porta do... Não, eu sei. Do inferno. Vem, vai! Vai, vai que porra! Vai, cara. Essa é doida, porra! Tá pesando. Pega o meu aí. Ele tá pesando. Vai, deixa, deixa. Ai, meu Deus. Por que eu inventei isso, hein? Tudo pra você. E a cara, ele é boca, mulher. O que que é essa mulher, hein? Deu uma topa na minha punta, já viu? Ei, quem foi? Vou sair de perto. Bora, be... Eita, a debochada tá toda limpa. Meu Deus. Eu amo. Eu amo quem a debochada merece. Eu amo. Eu amo. Ah, passando a abelha se vingar. Deixa. Querida, você sai do... Vem! Querida. Querida. Sei lá, povo estranho. O que faz a televisão? É os mais feios? A gente só tem... Gente, eu acho que eles selecionam. Quer ir de cavalo? Querem me dar carona? Não é melhor não. Vamos embora, vamos quebrar a puxada. Gente. Vem ali. Adianta, quem? Tá parando o trânsito todo. Vem, meu amor. É um tanto de gente feia, fedem. É difícil. É um cavalinho. Mas o coração... Essa menina já se esmeja com ela, viu? Já se esmeja, né? Fala o que a gente é fedinho, o que a gente é feia. Você tava na lama ali agora, mulher. Jogar seu cabelo pra verde. É encontro de classe. Já tá ficando. É que o olho é natural, né? Se fosse falsificado. É uma nota de três reais. Ó, bonita. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Vai ter seleção de quartos. Vai ter uma prova bem rápida. Daqui a pouco tem uma live pra gente apresentar os novos. Eu do céu. Eu não quero sair no quarto de gente feia. Eu achei... Onde que é a parte VIP? Porque com certeza eu vou ficar numa parte VIP, né? Não pode ficar... O quarto o quê? Porque é VIP, vai pra casa. VIP é VIP. Vai pra casa. Que porra é essa? Alguém tira, por favor. Pega aqui. Pega aí. Eu te pago. Olha ali, ó. Querida, não. Não pode não. Eu tenho que chegar aqui. Pega aí. Eu tenho que chegar aqui. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Deixa, deixa. Vai comigo. Sai. Sai. Vai. Vai.